O ex-presidente Michel Temer foi denunciado hoje pelo Ministério Público Federal por corrupção, lavagem de dinheiro e peculato, no caso que apura corrupção na eletronuclear. Duas denúncias foram apresentadas à Justiça pelo Ministério Público Federal. Em uma, o ex-presidente é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela contratação fictícia da empresa Alume Publicidades como forma de dissimular o pagamento de propina de cerca de R$ 1 milhão. Na outra, os crimes são de peculato e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, Temer e o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco, do MDB, comandaram um esquema de corrupção na empresa estatal eletronuclear para favorecer empresas ligadas ao ex-presidente nas obras da usina nuclear Angra 3. A denúncia teve como base a delação do dono da Ingevix, José Antônio Sobrinho, que admitiu ter pago propina para o grupo de Temer através da subcontratação da Argeplan, do coronel João Batista Lima Filho, amigo do ex-presidente. O contrato para a construção da usina era de R$ 162 milhões. Também foram denunciados Moreira Franco, o coronel Lima e outras 10 pessoas. Quem vai dizer se eles vão virar réus é o juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas, que na semana passada mandou prender o ex-presidente e mais nove envolvidos na operação descontaminação. O Ministério Público suspeita que Temer e Moreira Franco foram avisados sobre a operação desencadeada no dia 21 de março, quando a Polícia Federal cumpriu os mandados de prisão. Os procuradores analisaram o histórico de mensagens e ligações trocadas nos celulares apreendidos. Os dois tentaram se falar de madrugada, algo fora do padrão da comunicação dos políticos. Nos causou espécie que os dois se falaram na madrugada do dia da prisão. A intenção foi procurar algum padrão de conduta, porque se ambos tivessem hábitos notívocos e falassem ao telefone durante a madrugada, seria absolutamente comum. Mas em todo o período que foi encontrado no celular, não havia qualquer tipo de contato de madrugada entre os dois interlocutores. Temer ficou quatro dias preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e foi solto por uma liminar de habeas corpus. O MP vai recorrer. Hoje nós estamos apresentando umas duas denúncias, totalizando cinco denúncias contra o principal mandatário da nação até muito pouco tempo atrás. Então, não só pelo requisito da ordem pública, como também de conveniência da instrução criminal, da aplicação da lei penal, nós entendemos que essa prisão é sim muito devida e foi muito até tarde. Ele deveria ter sido preso em flagrante quando estava praticando aqueles crimes gravíssimos no Palácio do Jaburu e só não foi por conta de um obstáculo constitucional. Ontem, o ex-presidente virou réu pela primeira vez. Ele vai responder a ação penal na 15ª Vara Federal em Brasília no caso da mala, com R$ 500 mil da JBS Friboi, recebida pelo ex-assessor Rodrigo Rocha Loures. Segundo delatores do grupo frigorífico, dinheiro tinha Temer como destinatário final. O ex-presidente sempre negou todas as acusações.